Então pessoal, vamos atualizar aqui os números do garoto, né? Os números por enquanto, né? Nesta temporada, vamos lá, né? Partidas, 41 partidas, né? O garoto já fez, gols na carreira 17, assistências na carreira 3, títulos 1, né? Só um título só, né? É, mas pra uma temporada já tá bom, né? Essa é a primeira temporada dele, segunda na verdade, né? Porque a primeira foi no Vasco, né? E também três clubes passados, né? Que é o Vasco, o São Paulo e atualmente no Flamengo, hein, manos? Será que nessa temporada vai ter algum título ou vai pra algum grande clube europeu, hein? Será? Isso vocês vão ver neste vídeo, começo de temporada do Calanzinho, beleza? E aí, pessoal, beleza? Calma falando aqui para mais um vídeo de um bom estrelato com o Calanzinho no Flamengo, no Mengão. E, pessoal, pela votação lá deu um empate, né? Deu um empate entre Flamengo e Flamengo, né? Rumo a estrelato com o Flamengo com o Calanzinho e a Libertadores com o Flamengo, né? Deu um empate, aí eu optei por fazer Rumo a Estrelato porque Rumo a Estrelato faz tempo que eu não trago, faz um tempinho, faz um tempinho. Aí é bom que eu deixo a estreia, né? A estreia na Libertadores pro sábado, né? E quem sabe, talvez, de forma de estreia, né? A estreia na Libertadores, talvez, pessoal, talvez. Eu só tô optando, beleza? Só tô falando, só tô optando, beleza? Agora vamos lá, primeira partida do ano contra o Palmeiras, né? Já temos uma predeira pela frente. E simbora, né, cara? Segunda temporada com o Calanzinho e bora ver se ele vai melhorar, né? Primeiro jogo do ano do Flamengo e do Calanzinho. E vamos lá, bora ver se o moleque melhorou, hein? Bora ver se o moleque tá melhor. Bora, ali na frente. Apareceu ninguém. Agora apareceu! Mas quem apareceu é do Palmeiras. Que droga. Tirou. Bora ver se ele acerta. Bora ver se ele acerta. Bateu pro gol! Pega o Everton. Ah, é Vinicius, cara. Vinicius, não conheço nenhum goleiro do Palmeiras chamado Vinicius, velho. Vamos pra cima. Boa, boa. Passou no meio de dois, vai fazer o gol! Que chute mal feito, cara. Pegou muito mal na bola, cara. Olha esse chute, olha. Olha esse chute, mano. Vai ver a equipe do Palmeiras com o Angulo. Vai fazer o gol, vai fazer o gol, vai fazer o gol. Pega o goleiro na sobra. Foi travado. Vai! Aê, boa. Olha o Angulo Livre lá, cara. Olha o Angulo Livre lá, mano. Ainda bem que ele foi burro e não tocou lá no Angulo. Porque se ele tivesse tocado, ia ser gol na certa. Ia ser na cara do gol. Toca essa bola! Pelo amor de Deus! Ele não toca a bola! Não toca! Não toca a maldita bola! Não toca a maldita bola, velho! Caraca! Mano, 0x0 do primeiro jogo. Jogo horroroso da equipe do Flamengo. Horroroso, mano. Teve mais passes errados do que... Mais passes errados do que... Do que posse de bola, do que chute, mano. Bem superior, né? 50... O jogo foi tão feio ali, ó. Olha a posse de bola. 50x50, mano. Cada um ficou um pouco pra errar o seu toque de bola, mano. Agora é partida contra o São Paulo, hein? Partida contra o São Paulo, nosso ex-clube, né? Se embora. E sem gracinha, mano. Eu espero que o Flamengo melhore esse toque de bola. Porque a coisa tá bem feia. Começa a partida. São Paulo e Flamengo. Jogo no Morumbi. E se embora, mano. Temos que vencer essa partida. Calmazinho, já roubou a bola aqui. Calmazinho. Vai partir pra cima, né? Vai partir pra cima, na moral. Na moral. Na moral. Já mete aquela... Aquela pedalada, né? Aquela pedalada na moral. Aquela pedalada na moral. Aquela pedalada na moral. Aquela tirada na moral. Vai entrar pra dentro. Na moral. E vai fazer o gol. Na moral. Que chutou pra fora na moral, né? Ô, meu Deus do céu. Tô me levantando. Amento. Pra fora. É, mano. Foi uma bela cobrança, né? Que pena que o Calanzinho errou. O Calanzinho é muito bom de jogada aérea, né? Infelizmente. Boa. Boa. Boa, Bruno Henrique. Boa, Bruno Henrique. Eu tava aqui, mano. Eu tava aqui do teu lado. Por que tu fez essa cagada, velho? Ô, mano. Na moral, velho. Eu tava do teu lado. O que é isso, velho? Olha o lançamento. Olha o chance do gol. Boa, Rascaeta. Boa, meu consagrado. Abriu o placar aqui no Morobi. De Arrascaeta. Ah, Rascaeta é o nome dele. Caraca, mano. E eu tava pedindo a bola. Pensei que ele não ia fazer. Mas ele fez, né? Fez o gol caindo, mas fez o gol, né? Esse é importante. Esse é importante. Mano, a marcação tá apelando pra cima de mim, velho. Eu não consigo jogar. Eu não tenho liberdade. Eu não consigo finalizar. Eu não entendo o porquê disso, cara. Eu não entendo o porquê disso. Lá vem a equipe do Flamengo. Vai, chuta pro gol. Vai, calmazinho. Boa. Ah, finalmente, mano. Primeiro gol da temporada. Pensei que não ia sair esse gol, hein? Ô, calmazinho. Pelo amor de Deus. Tu pare de fazer isso, velho. Nossa, tu vai... Mano, foi a mesma comemoração que ele fez. Quando jogava no São Paulo, cara. Acho que ele fez pra provocar, hein? Acho que dessa vez ele fez pra provocar, mano. Ele fez essa comemoração pra provocar, velho. Ele fez a comemoração pra provocar. Certeza, mano. Certeza que ele fez isso pra provocar. Ainda vem a equipe do São Paulo com o Toró. Olha a liberdade, querido, pro Toró. O Toró não chutou, cara. O Toró não chutou. Ele não foi fominha, não. Caraca, vai chover, velho. O Toró, ele era fominha, não tocava. Que isso, rapá. O Toró não... O Toró não chutou pro gol. Ele tava na cara do gol. Ai, eu tô impressionado com o Toró agora, cara. Eu tô impressionado. Tô impressionado. Olha o cruzamento na área. Afasta. Olha a chicotada. Que isso, hein? Metei uma chicotada do Évito Ribeiro, mano. Spalma, Volpi. O treinador vai me tirar e vai colocar o Gabigol. Vamos ver o que o Gabigol vai arrumar, né? Termina a partida 2x0. Ficou nisso mesmo. E é isso, né, manos? É isso e mais um pouco, beleza? Saímos com a vitória. Primeira vitória. Agora é jogo importante, né? Fla-flu. Clássico. Flamengo-Atlético Mineiro. Bora lá. Vamos vencer o Flusão da Massa. Olha o espaço que tem. Dá pra levar, dá pra levar, dá pra levar. Vai. Calmazinho. Bateu pro gol. Pega o goleiro. Tome lançamento lá no Arrascaeta. Vai sair o goleiro. Vai sair o goleiro. Caraca, velho. Não chega ninguém, mano. Não chega ninguém. Ali o cara tá sozinho, velho. O cara tava sozinho. Ainda bem que eu tirei o cara jogado, hein. Bora lá. Coloca a velocidade aí. Coloca a velocidade aí, calmazinho. Coloca a velocidade aí, mano. Tirei. Coloca a velocidade aí, calmazinho. Ah, velho. Não consegui. Boa. Vai. Belo lançamento. O que foi que aconteceu agora, cara? Ô, Michaya. Se posiciona direito, cara. Ó. Sai do meio, pô. Eu tava com ela, cara. Os caras do Flamengo não saíram da minha frente, velho. Olha isso, Gabigol. Pelo amor de Deus. Sai da frente. Por que tu não quer deixar eu fazer gol, cara? Levantamento aqui no primeiro. Pau. Vai, chuta. Demorou um ano pra chutar, cara. Vai, chega. Chega lá. Não vai chegar. Na moral, velho. O que tá acontecendo? Tão errando muito passe, velho. Os caras tão errando muito passe, velho. Olha isso. Olha o gol que vai sair agora. Olha aí, mano. Olha isso. Ô, o que tá acontecendo, velho? Eles erram muito passe. Os caras tão errando muito passe, velho. O que tá acontecendo? Toca logo, pô. Segura não, filho. Partido contra o Atlético Paranaense agora. E pelo amor de Deus, velho. Eu tomara, mano. Que equipe não pare de errar tanto passe, velho. É chato, cara. É chato errar tanto passe. Tipo agora. Tipo agora, mano. Tipo agora. Cada passe que a equipe erra, velho. E quando segura, não consegue prosseguir. Como agora? Como agora, velho. Eu tenho muitas provas. Pra imundir-se. Olha isso aqui, cara. Olha isso, velho. É pra ficar... É pra ficar pistola, velho. Olha aí, mano. Olha aí, irmão. Olha aí. Sem condições nenhuma, cara. Bora, bora, bora. Cadê aquele Flamengo do ano passado, cara? Da temporada passada. Cadê? Nem parece que foi campeão da Copa do Brasil, mano. Nem parece. Não parece. De jeito nenhum. Olha o chute pro gol. A bola vai pra fora. Everton Ribeiro. Foi um belo chute, cara. Foi um belo chute. Olha isso. Me tem a paulada de longe. Boa. Vai. Que, mano. Caraca, velho. Ai, mano. Na verdade, eu... Eu tô birutando, velho. O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui, cara? Olha o cruzamento. Vai fazer o gol. Boa. Boa. Ai, velho. Tirou um peso das minhas costas agora, velho. Tirou um peso das minhas costas agora que vocês nem imaginam o tamanho. Pareciam duas geladeiras nas minhas costas, cara. Finalmente consegui tirar esse peso com esse gol. Boa. O treinador me tirou, né? Termina a partida 1x0 pro Flamengo. Gol nosso. Ai, velho. Tá bom. Não vou comemorar muito, né? Até porque a partida foi... Foi... Próximo episódio. Bahia e Flamengo, beleza? Então, pessoal, é isso. Esse foi o episódio de hoje. Valeu, falou e fui!